É mais uma né filho É o WG Splat Funk, tá bom? Ano novo, vida nova, nova vida pros maloca Mais um ano se passou, esquece só o esquimarã Litoral, acapulco, absolutico suco Litoral, acapulco, absolutico suco Gelo de coco, traz mais jack-se em que é pouco pra ficar louco Chama as gata por capopo dentro da vovô O asfalto pega fogo, passa voando Mais um ano pra embaçar Gelo de coco, traz mais jack-se em que é pouco pra ficar louco Chama as gata por capopo dentro da vovô O asfalto pega fogo, passa voando Mais um ano pra embaçar Mais um ano pra embaçar Mais um ano pra embaçar É o WG Splat Funk, tá bom? Ano novo, vida nova, nova vida pros maloca Mais um ano se passou, esquece só o esquimarã Litoral, acapulco, absolutico suco Litoral, acapulco, absolutico suco Gelo de coco, traz mais jack-se em que é pouco pra ficar louco Chama as gata por capopo dentro da vovô O asfalto pega fogo, passa voando Mais um ano pra embaçar Gelo de coco, traz mais jack-se em que é pouco pra ficar louco Chama as gata por capopo dentro da vovô O asfalto pega fogo, passa voando Mais um ano pra embaçar 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 Legenda por Sônia Ruberti